Alexandre XR300 Estamos aqui se aproximando do Centro de Triunfo Cidadezinha pacata, semiárido pernambucano Que tem um clima bem destacado Aqui é um oásis Um oásis no semiárido pernambucano Agora são 11h19 Temperatura aqui está em torno de 24 graus E como eu estou com um blusão aqui Uma parte impermeável Estou sentindo um pouquinho de calor O frio aqui é logo cedo Um tal de 13, 14 graus Vamos dar uma passadinha logo na pousada Fazer o check-in E ficar mais à vontade para andar E aí Vamos dar um salve aí para o pessoal que acompanha o canal O Reis 46 Olha a lagoa ali Aqui tem a lagoa e o teleférico Lá em cima é o Sesc Que oferece o serviço de teleférico Vamos encerrar o vídeo aqui Valeu Tchau 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 Tchau